Esmeralda liderando a nossa semana de capacitação pedagógica e dentro em breve apresentarei o nosso palestrante e a professora Isabel que o ajudará. Eu não posso deixar de mencionar a pessoa do nosso magnífico reitor, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. O doutor Benedito nos tem liderado com muita competência e algo profundamente admirável que o Mackenzie tem o privilégio de contar com o reitor como o doutor Benedito, porque ele tem uma acurada visão de futuro e tem nos liderado fortemente tanto para a implementação da educação à distância como uma série de mudanças institucionais da maior importância, todas de caráter inovador na área da pesquisa, no ensino e na extensão. E nós estarmos aqui, o objetivo da nossa capacitação para a EAD, além de atender o que a regulação nos exige para o credenciamento e a operacionalização de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância, nós, na verdade, estamos parte de algo maior. Não há como nós sequer chegarmos perto de atender às metas do Plano Nacional de Educação e de melhorar o desenvolvimento do nosso país se nós não trabalharmos com a inovação educacional. E a inovação educacional, junto, e a educação à distância como parte da inovação educacional, é um caminho para acesso mais democrático ao ensino superior e à melhoria da educação para uma educação de mais qualidade. Nós temos um momento de transformação do mundo que tem trazido um novo perfil de aluno, um novo perfil de pesquisa, um novo jeito de fazer extensão. E nós precisamos reaprender a nossa maneira de ensinar. E mais importante do que tecnologia, muito mais importante do que tecnologia, novas tecnologias, é nós termos pessoas capacitadas, motivadas, orientadas, para que nós tenhamos as melhores metodologias e o melhor uso das tecnologias à nossa disposição para alcançarmos um desempenho cada vez melhor no que fazemos, o nosso fazer educacional. Então, nós teremos aqui uma série de encontros ao longo da semana, todas as noites, até quinta-feira, para tratar especificamente de temas relacionados à educação à distância. E é uma honra poder fazer parte disso dentro da Universidade Presiditeriana Mackenzie. Eu quero convidar, então, o reverendo Gil Dazio Reis para que nos traga uma palavra devocional nesse momento. Meus queridos, boa noite a todos. Eu quero fazer uso, aqui na minha devocional, de uma passagem bíblica que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. E depois eu faço aqui uma referência ao nosso tema de hoje aqui, distância e proximidade em AD. O texto nos diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar. Habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O ensino à distância não é algo novo. E vocês sabem disso, todos nós sabemos disso. Teve início lá ainda no século XIX, mas dada aí a importância e o avanço das tecnologias, algumas necessidades se fazem mais presentes e precisam ser discutidas hoje, como, por exemplo, a preocupação de que o ensino à distância não seja um ensino de afastamento. Aliás, eu vi um slide aqui dizendo ensino à distância sem... ensino sem distância, aproximação. Qual é o grande desafio, penso eu, com alguém que está enxergando de fora e não dentro do contexto que vocês estão, mas quem está enxergando de fora, talvez o grande desafio do ensino à distância é não permitir que esse ensino à distância se torne um ensino do isolamento. E aí o desafio é justamente desenvolver profissionais, educadores, tutores, que, embora distantes geograficamente de seus alunos, eles consigam estar próximos em alguma medida deles. Bom, o que esse texto de Isaías tem a ver com o assunto de hoje e com a nossa vida como um todo? É interessante olhar para esse texto e a gente vai perceber o seguinte, que o que o profeta Isaías está dizendo é que Deus, ao mesmo tempo que ele é distante, ele é próximo. O que ele está dizendo é que Deus habita o alto e o sublime. É um Deus que habita algo muito distante, ou seja, habita os céus, habita à distância, ele não está tão próximo de nós, porque ele é o Criador, ele é o Excel, o Céu, o Majestoso. Então, por isso, Isaías coloca nessa linguagem dizendo que ele é habitual e o sublime. Não obstante Deus ser tão majestoso e grandioso, ele ainda habita com abatido e contrito de coração. Veja que Deus, ainda que esteja distante, está próximo. E nós podemos aplicar isso para a nossa vida como pedagogos, como educadores, que nós podemos imitar a Deus nesse aspecto. Deus como nosso grande mestre. Aliás, a nossa editora, editora Cultura Cristã, tem um livro com esse título, Deus nosso mestre, porque Deus é um grande mestre. Ele é um grande educador. E Deus, portanto, habitando os céus, habitando o alto e o sublime, Ele não está distante dos seus aprendizes, Ele não está distante dos seus discípulos. E óbvio que a proximidade de Deus não é física. A proximidade de Deus não é uma proximidade geográfica, é uma proximidade afetiva, é uma proximidade do cuidado, é uma proximidade de ensinar, de discipular. Essa é a proximidade de Deus. Portanto, olhando para esse texto do profeta Isaías e considerando o nosso contexto, pelo menos hoje aqui, eu penso que nós podemos aprender com Deus e olhar para Deus e vê-lo como um modelo para nós. e eu creio sim que nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos imitá-lo nesse paradigma, essa postura dele como alguém que educa. e nós podemos, então, portanto, mesmo distante de alunos, geograficamente falando, nós podemos, portanto, estar muito próximos deles, próximos na nossa afetividade, próximos no nosso objetivo de educar, de ensinar e de transformar a vida deles. É exatamente isso que o profeta Isaías está ensinando para nós e nós podemos imitar a Deus. Deus, um educador, que está distante, mas, ao mesmo tempo, ele está muito próximo. Portanto, nós podemos aprender com Deus uma educação, um ensino à distância, mas, ainda assim, um ensino muito próximo. Que Deus abençoe a minha oração, que Deus nos abençoe nessa tarde, final de tarde, início de noite, que a reflexão, que o estudo que nós vamos ter, a palestra que nós vamos receber, possa nos ensinar a imitar o nosso Criador, o nosso Deus, grande Deus, nesse aspecto da educação. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Amém. Agradecer ao nosso reverendo Gildardo Reis, que aqui também representa o reverendo doutor Davi Charles Gomes, nosso chanceler. E a nossa capelania universitária, ela é muito feliz, sempre, com as suas palavras. E nós temos um desafio desde quando conversarmos com o reverendo Nicodemos, e já falamos também com o reverendo Davi, que com a educação à distância e a nossa presença em nível nacional, principalmente em escolas presterianas, nós queremos desenvolver muito em breve a capelania universitária digital. Com essa palavra, a nossa cosmovisão, podendo alcançar os rincões do nosso país, pelo satélite, pela internet, e a gente ampliar a nossa voz profética da nossa igreja presteriana. Muito obrigado, reverendo. Quero convidar aqui, então, a professora doutora Isabel Patrícia Meister, que é a nossa coordenadora de apoio didático pedagógico em educação à distância, e que vai mediar e conduzir essa palestra. E o nosso palestrante, um convidado muito especial e querido, o professor doutor Romero Tori. A professora Isabel fará a apresentação com o seu currículo. Basta dizer que hoje o professor Romero é um dos palestrantes mais assediados pelo país, com convites inúmeros, nas mais diversas instituições, pela sua visão e a sua experiência em educação à distância. É um prazer tê-lo aqui conosco. Professor Isabel, professor Romero, por favor, assumam a condução do trabalho. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer à Universidade Mackenzie por nos proporcionar essa semana de preparação pedagógica. E nos permitir, com articulação junto ao Programa Permanente de Formação e Educação à Distância, refletir sobre a educação à distância de forma ampliada com toda a comunidade universitária. Nesse contexto, estamos muito felizes em poder ter hoje aqui o professor Romero Tori, que já foi professor dessa universidade e é referência em pesquisas com tecnologias interativas. Romero Tori é engenheiro, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, USP, na área de tecnologias interativas. É professor da Escola Politécnica da USP, na área de engenharia de computação, onde coordena o Interlab, Laboratório de Tecnologias Interativas. Ocupa também o cargo de professor titular do Centro Universitário Senac, na área de design digital, onde coordena o grupo de pesquisa em tecnologia aplicada. Desenvolve diversas pesquisas em tecnologias interativas, com ênfase na aplicação e em educação. É autor, entre outros trabalhos, do livro Educação Sem Distância. Portanto, a sua palestra nos é muito cara, por tratar de uma proposição emblemática e muito discutida entre distância e proximidade, nesta modalidade da educação. Pensamos que mais que um ponto de inflexão, é um ponto de reflexão. E a prática que nos sugere ações para efetivamente contribuir para a aprendizagem, a partir desta perspectiva aliada às tecnologias interativas. Agradecemos ao professor antecipadamente, por este momento, e também a todos os presentes aqui e àqueles que nos assistem através da transmissão da internet nos polos de apoio presencial do Mackenzie, espalhados por este país. E nós vamos trabalhar de uma maneira a ter uma primeira apresentação do professor, um pequeno intervalo, ele retoma as suas apresentações, e depois disso nós abrimos para perguntas. Mas ele me pediu que também, se eventualmente alguém tiver alguma pergunta no decorrer, por favor, não deixem de se manifestar, eu só peço que espere a gente entregar um microfone, porque essa palestra está sendo gravada e está sendo transmitida, então a gente precisa que aqueles que nos assistem nos ouçam também. Então eu agradeço antecipadamente a todos pela presença aqui e vou passar a palavra ao professor. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite ou boa tarde. É difícil falar boa noite com essa luz do sol aqui. Eu fico muito agradecido por ter essa oportunidade de falar com vocês. Sei que está sendo gravado, então vou procurar me movimentar pouco, mas eu fico com vontade de descer. Daqui a pouco, se for viável, eu pegarei o microfone e irei caminhar um pouco aí também. Cumprimento o corpo diretivo. Agradeço ao reverendo pela palavra inspiradora, realmente muito oportuna. Ao Luciano e à Isabel pelo convite. Bom, vamos começar falando uma frase, digamos assim, polêmica. Educação à distância não existe. O que eu quero dizer com isso? Educação à distância não existe. Na verdade, para ser um pouco mais preciso, educação totalmente à distância não existe. A gente vai ver, hoje o tema é discutir distância, proximidade, a gente vai discutir mais a fundo esses conceitos, quais são as distâncias efetivamente envolvidas durante uma interação educacional, durante uma atividade de aprendizagem. E a gente vai ver que existem vários tipos de distância que ocorrem e várias relações de distância. Relação entre aluno e professor, aluno-aluno, aluno-conteúdo, em cada uma delas vários tipos de distância. E se todas essas distâncias estiverem acontecendo, realmente fica inviável você ter uma aprendizagem, uma educação. Então, quanto menos distância, melhor para a aprendizagem. E realmente, então, não é viável você ter educação efetivamente à distância. Esse nome, inclusive, não é muito feliz, por isso que eu trabalho com um outro nome que eu já vou colocar para vocês. Mas eu digo também que educação presencial não existe. O que eu quero dizer com isso? Educação presencial não existe. Também, para ser mais preciso, educação 100% presencial não existe. Porque, no mínimo, os alunos fazem alguma atividade extra-classe, eles fazem lição de casa, fazem pesquisas de campo, etc., que são realizadas à distância. Eu costumo citar como exemplo, pegando um curso de pós-graduação da Escola Politécnica da USP, em que as disciplinas possuem 10 créditos, o que significa 10 horas de atividade por semana. Mas, quando eu ministro uma disciplina de pós-graduação, eu não dou 10 horas de aula em uma semana, são 3 horas de aula por semana. E as outras 7? As outras 7 são consideradas como atividades extra-classe. Mas, se a gente fizer um pouquinho de matemática, a gente vê que um curso dito presencial, como este que eu citei agora, ele é, na verdade, 70% à distância. Apenas 30% de sua carga é efetivamente em sala de aula e presencial. Então, a gente pode dizer também que um curso 100% presencial também não existe. Então, na verdade, a gente fica num contínuo entre algo que não é totalmente à distância e algo que não é totalmente presencial, e a gente vai ver que a gente pode ter uma gradação de componentes de distância e presença bastante variáveis, de acordo com uma série de fatores e demandas de cada curso. Bom, mas, ok, o tema aqui é educação à distância. Então, eu pergunto para vocês, é possível aprender qualquer coisa à distância? Existem limites ou não? Quer dizer, vocês podem até lembrar de alguns exemplos? Alguém tem algum exemplo em que é difícil se aprender à distância? Não? Qualquer coisa é possível de ser aprendido à distância? Natação, por exemplo? Por exemplo, pergunto, você viajaria num avião cujo piloto foi treinado por EAD? Sim ou não? Não? Só que os pilotos já são treinados virtualmente. Já pensou se eles treinassem com um avião de verdade? Quer dizer, todo treinamento de piloto é virtual. E eles pilotam razoavelmente bem, já que o índice de quedas não é tão alto assim. Bom, ok, acho que esse exemplo não foi muito feliz. Uma outra pergunta, então, dá para formar um cirurgião à distância? Aí já fica mais difícil, não é? Dá ou não dá? Não, cirurgião não dá, não é? Aí também... Você submeteria uma cirurgia à distância? Muito bem, as cirurgias já são à distância. Hoje em dia, a maior parte da cirurgia, aquelas melhores, que eu prefiro, se eu posso optar por fazer uma cirurgia convencional, ou uma cirurgia por laparoscopia, por videolaparoscopia, o nome já está dizendo, é por vídeo. O médico não está vendo com os próprios olhos, diretamente, a região sobre a qual ele está operando. Ele vê por meio de um vídeo. Esse vídeo poderia estar a alguns centímetros, alguns metros de distância, ou poderia estar a quilômetros de distância, a cirurgia seria a mesma. Tanto que existem situações de calamidade, de guerra, etc., em que os médicos já são treinados para fazer cirurgia à distância. Quer dizer, tendo uma equipe de paramédicos locais que instala lá os aparelhos, etc., é possível fazer uma cirurgia a quilômetros de distância, e assim por diante. As melhores escolas de medicina trabalham com simuladores dessa cirurgia, porque, por computação gráfica, se consegue fazer simulações tão bem feitas e tão realistas desses procedimentos, que é muito melhor aprender virtualmente, por meio desses simuladores de computação gráfica, do que por meio de bonecos, ou por meio de animais ou cadáveres. Nenhum deles tem as mesmas reações ou o mesmo comportamento que um paciente real, que, obviamente, não é viável se treinar em cima de um ser humano real. Então, o melhor que tem hoje para se fazer treinamento é educação virtual, é por meio de simuladores virtuais, de realidade virtual, que, conceitualmente, é educação à distância, porque usa tecnologia virtual. É possível que os cirurgiões treinem por meio desses simuladores estando à distância, eles não precisam estar presencialmente em uma sala cirúrgica para fazer todo o treinamento, assim como um piloto não precisa estar em um avião de verdade para fazer todo o treinamento. E eu arrisco dizer que até natação, dança, aliás, eu participo de um projeto no qual a ideia é ensinar dança à distância, eu arrisco dizer que, bem planejado e com os recursos tecnológicos apropriados, se consegue aprender ou ensinar qualquer coisa à distância. Bom, dito isso, bem-vindos à educação sem distância, que é o conceito que eu costumo trabalhar. Como eu disse, não existe educação à distância, a gente usa o termo educação à distância porque está, inclusive, na lei, é um termo já consolidado, não dá para deixar de usá-lo, porém, nas minhas pesquisas, nas minhas apresentações, no meu livro, que se chama Educação Sem Distância, eu trabalho com esse conceito de educação sem distância. Qual é a vantagem de se trabalhar com o conceito de educação sem distância? É que aí você muda o foco, e o foco da pesquisa, o foco do trabalho que está sendo efetuado, do projeto, dos objetivos, só trocando uma pequena palavra. Porque o objetivo não é fazer com que o aluno fique distante, como bem falou o reverendo, mas sim aproximá-lo. E mais do que isso, quando se fala em educação à distância, já se está criando uma cisão entre a chamada educação convencional ou presencial e essa chamada educação à distância. Então, eu sou totalmente contra essa separação entre educação à distância e educação presencial, por exemplo. Na verdade, o objetivo é reduzir distâncias, seja na educação virtual, seja na educação efetivamente à distância, ou na chamada educação presencial. Muito do que se faz na educação à distância, muito do que se desenvolveu, muitas técnicas, muitas tecnologias que foram desenvolvidas especialmente para reduzir distâncias na educação à distância, podem muito bem ser aplicadas na educação convencional, na educação presencial, como, aliás, já se começa a fazer, mas que demorou muito para se começar a fazer isso. Eu acho que a gente tinha que unir esforços entre os pedagogos, os designs instrucionais voltados para a educação presencial, com os designs instrucionais da educação à distância, que acho que a interação seria muito mais rica e seria bom para ambos os lados. Bom, é comum a gente ouvir dizer, bom, mas não dá para a gente usar a mesma metodologia que se usa em sala de aula para uma educação à distância, não dá para você reproduzir o ensino presencial para a educação à distância. Correto? Correto. Mas, desde que a gente considere que a gente está pensando num curso presencial convencional e que não usa recursos tecnológicos. Quando a gente começa a introduzir recursos tecnológicos na sala de aula, as coisas começam a se aproximar cada vez mais. Por que, em geral, não dá para aproveitar o método usado no presencial para o virtual? Porque, em geral, no presencial, existe menos esforço, digamos assim, de aproximação do que existe num curso à distância. Porque, num curso à distância, a aproximação é questão de sobrevivência. Se você não se aproxima do aluno, ele simplesmente se evade, ele está a um clique de se evadir. É muito simples ele se evadir num curso à distância. Por isso que os bons designers de educação à distância, os bons pedagogos, os cursos que realmente de sucesso, desenvolveram métodos de aproximar-se desse aluno. Mas, se esse método consegue aproximar um aluno que está efetivamente à distância, se aplicado num presencial, por que ele não iria aproximar ainda mais aquele aluno que se sente distante? Então, apesar de que nem sempre os métodos presenciais podem funcionar nos métodos à distância, porque os presenciais se acomodam muitas vezes no fato de o aluno já estar refém da sala de aula, mas a recíproca não é muito discutida, não é muito colocada, mas eu considero que a recíproca não seja verdadeira. Ou seja, é possível, sim, você aplicar métodos e técnicas de aproximação usadas em cursos à distância em cursos presenciais. Então, para mim, é muito mais lógico se falar em educação sem distância do que separar essas duas modalidades. Mas eu estou aberto aqui a questionamentos e colocações que vocês queiram fazer, porque eu sempre aprendo muito também em cada evento que eu participo com os participantes. Bom, por que educação sem distância? Eu acho que eu já coloquei um pouco. Agora, as tecnologias interativas são essenciais para uma educação sem distância. Era difícil falar em educação sem distância quando a única tecnologia de que se dispunha eram os correios. É uma tecnologia válida, viável, foi muito importante durante um tempo, mas ela é limitada para reduzir distâncias. como a gente já vai ver quando a gente analisar os tipos de distância que nós temos. Mas as tecnologias atuais, as tecnologias interativas, conseguem reduzir todos os tipos de distância, como a gente vai ver. Então, elas são essenciais para uma boa educação sem distância, você ter o envolvimento de tecnologias interativas. O que são tecnologias interativas? São tecnologias que possibilitam a interatividade. Eu posso dar exemplos. Game é um exemplo de tecnologia interativa, realidade virtual, como já exemplifiquei logo do início, no treinamento de médicos, no treinamento de pilotos, e assim por diante. Então, as tecnologias que viabilizam a interação, que viabilizam a interatividade. Falando em interatividade, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo à distância, estão me vendo também à distância, então, cumprimento essas pessoas que estão nos polos, e convido-os a participarem também. Eu também gostaria de ouvir perguntas vindas do polo, e eu agradeço à Lidiane, que está moderando aqui a interação com os participantes nos polos, e, surgindo alguma pergunta, ela me interrompe, e a gente já interage. Muito bem. Então, tecnologias interativas são essenciais para uma educação sem distância. Mas as tecnologias sofrem também preconceitos. Sempre que surge uma nova tecnologia, uma série de afirmações, críticas, etc., começam a surgir. Então, vou dar alguns exemplos aqui de frases que são fictícias, mas que poderiam muito bem... Desculpem. Que poderiam muito bem ter sido ditas relacionadas a que mídia? Vamos ver se vocês adivinham de qual mídia eu estou falando. Por exemplo, causa preguiça. Prejudica a memória. É antissocial. Alguém está pensando em uma mídia, em uma tecnologia ou mídia da qual eu esteja falando? Perverte os jovens. Vai substituir o professor. De que tecnologia estou falando? Alguém nos polos? Lidiane? Alguém comentou alguma coisa? Alguém daqui? Qual tecnologia? Não? Não vem em mente alguma tecnologia da qual vocês já ouviram isso? Pois não, professor? Muito bem, professor. Ele falou... O seu nome? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. De todas, na verdade, inclusive do que o professor Luiz Guilherme comentou do livro. Quando, imaginem uma sociedade oral na qual o livro não fazia parte, digamos assim, dos meios tradicionais de ensino e aprendizagem, aí, de repente, os jovens, sempre rebeldes, começam a consumir essa mídia quando ela começa a ficar mais popular. Imaginem os pais assustados vendo os filhos não saírem do quarto durante várias horas, ficando menos sociáveis, ou começando a ter ideias subversivas ou estranhas, ou começando a reverenciar essa outra mídia, ou, então, ficando dependentes dessa mídia e passando a não ter mais tanta memória, porque, já que a oralidade é tão importante, como que o meu filho não desenvolve a capacidade de memorização, que é essencial, e ele vai ficar só dependente dessa mídia, tudo vai estar escrito lá e nada na memória dele, etc., etc. Imaginem quantas críticas não foram ditas sobre o livro, e hoje a gente fica muito feliz quando os nossos filhos pegam um livro para ler. A gente fala, nossa, por quê? Para nós, para a minha geração, pelo menos, livro é uma coisa, uma mídia extremamente importante. A gente não sabe pensar como é que dá para se aprender sem o livro. Pode ser que a gente se surpreenda e veja que surjam outras mídias também que façam, às vezes, o que o livro faz hoje. Aliás, o próprio livro hoje já não é o mesmo. O livro digital já tem uma outra característica. Até mesmo essa tecnologia pode ter sido considerada antissocial. Vejam essa foto, circulou recentemente na internet. Então, a gente tem que tomar cuidado com os preconceitos relacionados a qualquer coisa, inclusive com tecnologia. Vamos olhar para o passado para não repetir os mesmos erros. sempre que surgem... Agora, a bola da vez são os smartphones, são os celulares, etc. E sempre vai ser assim, sempre vão surgir novas tecnologias, novas mídias, e as gerações que não estão tão habituadas a elas vão criticá-las. Bom, mas novas tecnologias, queiramos ou não, vão surgindo e a história vai se repetindo. Esse vídeo não é novo, é bastante conhecido, acho que muitos já viram. de uma garotinha interagindo com o iPad. E depois ela vai interagir com uma revista e ela tenta interagir da mesma forma como ela está acostumada a interagir com o iPad. E aí ela vê que não funciona. Então, vamos nos colocar na perspectiva dela, né? Inútil. Para ela, essa mídia não funciona. O que é uma revista tradicional para essa menina? É um iPad que não funciona. Ou um iPad defeituoso. Chega uma hora que ela fica até desconfiada se o problema não é no dedo dela. E ela testa para ver se o problema não é no dedinho. Então, segundo o pai dessa garota, que publicou esse vídeo, que já é meio antigo e que se tornou um viral, ele disse que o sistema operacional da filha dele já foi programado pelo Steve Jobs. Bom, então, a gente não tem como ignorar as novas mídias. Se a escola não levar a tecnologia para a sala de aula, vão ser os alunos da geração... Alguns dizem Z, outros dizem geração milênio, mas a geração nascida a partir dos anos 2000, final da década de 1990, que não vão conseguir ficar sossegadas em uma sala de aula que não seja interativa ou que não tenha tecnologia. E elas já estão trazendo essa tecnologia para a sala de aula. E outra coisa interessante, para essa geração, não tem muita diferença a interação à distância ou a interação presencial. Para elas, o importante é interagir. Então, certamente, elas não terão nenhum preconceito com a educação à distância. Pelo contrário, acho que elas vão preferir até, sempre que possível, aprender à distância do que pelos métodos convencionais. E um dos conceitos, agora falando um pouco do futuro, do que eu imagino, os especialistas imaginam, com relação ao futuro da educação sem distância, uma das questões envolvidas é o chamado blended learning. Então, a gente precisa pensar cada vez mais na união entre presencial e virtual, na medida das necessidades, dos requisitos de cada situação, de cada cultura, de cada demanda de curso, um curso que exige mais laboratórios, outro curso exige mais interação, mais discussões presenciais, questões de logística, de custos, tudo isso sendo considerado, o ideal seria você poder desenhar um curso com porcentuais de presencial e virtual de acordo com a necessidade específica daquele curso, em vez de se partir logo do início com uma decisão, esse curso é totalmente à distância ou esse curso é totalmente presencial. mas isso é o ideal, a gente sabe que existem uma série de limites legais, uma série de limites estruturais, etc., mas como conceito é uma coisa importante, se bem que o blended learning já não é mais só um conceito, ele vem sendo aplicado em várias situações, principalmente em treinamentos corporativos. Um outro conceito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou até talvez já estejam aplicando, é o de Flipped Class, que também envolve essa questão do virtual e do presencial. Quem conhece o conceito de Flipped Class? Luciano? Ok. Então vou explicar um pouco esse conceito do Flipped Class. Inclusive, eu posso contar um pouco da minha experiência, que eu venho fazendo isso em cursos que ensinam programação para designers, que é um desafio grande para estudantes de design, que, em geral, quem tem perfil para fazer design não tem muito perfil para programação. Não é uma regra, mas... Opa! Já? Estourou já? Não é uma regra, mas, em geral, esses alunos, eles são mais criativos e menos lógicos, digamos assim. Então, já é um desafio ensinar programação para alunos da área de exatas. Quando eu assumi o desafio de ensinar programação na área de humanas ou na área da economia criativa, digamos assim, o desafio foi ainda maior. E aí eu comecei a trabalhar um pouco com esse conceito de Flipped Class e ele vem dando certo. Qual é a ideia do Flipped Class? Como é o ensino tradicional, digamos assim? O professor expõe o conteúdo durante a aula presencial e os alunos fazem os exercícios, as atividades, lições de casa, etc., fora da sala de aula. Isso é um modelo clássico. Flipped, que significa inverter, você deixa o conteúdo para ser assimilado em casa ou à distância, ou na biblioteca, ou em algum lugar fora da sala de aula. E aquela atividade de fazer o exercício, de fazer a lição de casa, que antes era feita em casa, é feita na sala de aula com o apoio do professor. Então, os alunos trazem as dúvidas, trazem as questões para a sala de aula e eles passam a ter um atendimento mais personalizado, porque é difícil em uma aula expositiva você conseguir ter um ritmo que atenda ao ritmo de todos os alunos. A metade da sala vai estar achando que o professor está indo muito rápido, a outra metade vai estar achando que o professor está indo muito lento. Além disso, perguntas muito específicas acabam atrapalhando a aula, porque um aluno que não está acompanhando fica até meio intimidado de ficar perguntando muito, porque os outros já entenderam, só ele que não entendeu, e não sobra muito tempo para o professor dar esse atendimento. E, em casa, o aluno fica meio desassistido para poder fazer aquelas atividades. Só que hoje a gente tem tecnologia que permite você ter aulas expositivas sendo ministradas de outras formas. se você grava um vídeo da sua aula e esse aluno pode assistir a esse vídeo quantas vezes quiser, parar, a hora que quiser, voltar, ir para frente, para trás, etc., você vai estar atendendo ao ritmo de cada um. Coisa que, durante a aula, o aluno não pode fazer. Ele não pode falar professor, volta tudo, professor, para um pouco, espera aí, quero ver de novo. Não dá para ele fazer, dar um fast forward. E também, se ele já viu aquilo, ele não pode pular aquilo, tem que esperar o professor falar até chegar na parte que ele não conhece. É muito difícil esse tipo de coisa. Um dos mais bem sucedidos casos de tecnologia que permite a Fliped Class, não foi feito para isso, mas tem sido usado para isso, é a Khan Academy, que também vem sendo muito falada, foi, o ano passado, foi alvo da mídia, etc., vem fazendo muito sucesso. O criador, que se chama Khan, o criador dessa Khan Academy, ele começou gravando alguns vídeos para poder ensinar seus primos que viviam do outro lado, lá dos Estados Unidos. Então, por telefone estava ficando complicado, ele falou, espera aí, eu vou gravar um vídeo, porque ele entendia muito de matemática, os primos estavam precisando dessas aulas, ele gravou um vídeo e mandou. Aí eles gostaram, ele começou a mandar mais vídeos, e aí eles passaram para os seus colegas, e mais gente começou a assistir, e ele resolveu, então, deixar isso público, e a coisa foi crescendo, porque ele tem muita facilidade para ensino por meio de vídeo, e foi aumentando esse site. E ele dá aula de praticamente tudo e tem aula de praticamente tudo em vídeo. Hoje em dia, isso está sendo traduzido para o Brasil também, já tem site em português. Bom, ele diz, ele conta, em uma das suas entrevistas, que quando ele encontrou um de seus primos, pessoalmente, depois dessa fase de aulas por vídeo, o primo comentou, puxa, eu gosto de você muito mais em vídeo do que pessoalmente. Aí ele ficou meio chocado na hora, mas depois ele entendeu o que ele estava querendo dizer. Que em aula particular, quando o primo dava essas aulas particulares, ele ficava meio receoso de ficar parando toda hora e perguntando, etc., ele não tinha a mesma liberdade que ele tinha no vídeo. No vídeo, ele podia ver quantas vezes quisesse, voltar, andar, etc. Então, o vídeo interativo, que é muito diferente daqueles telecursos que passam na televisão. Porque o telecurso que passa na televisão tem um horário para começar, começou, se você perdeu, foi, não foi, não tem como parar, não sei o que você grave antes, ou pegue uma versão em vídeo, em DVD, mas que também não é tão prático quanto estar na internet. Então, a grande diferença dos vídeos tradicionais para o vídeo interativo, disponibilizado na internet, é essa possibilidade de, na ponta dos dedos, você acessar o vídeo na hora que você precisa, em tempo real, e poder pará-lo, pular, ir para cá e para lá, e poder fazer uma busca rápida também em um banco de dados de vídeo, que faz toda a diferença. Então, apesar de ser vídeo também, não é comparável com outras iniciativas baseadas em vídeo previamente existentes. Bom, de posse, digamos assim, de uma aula gravada do professor e o aluno podendo ver quantas vezes ele queira aquela aula e tendo a possibilidade de interagir com o professor durante a sala de aula presencialmente, isso acaba sendo uma interação muito mais rica do que simplesmente ele ficar quieto durante uma aula convencional ouvindo só o professor. Isso ele pode fazer assistindo um vídeo. Bom, mais ou menos esse é o conceito. para clarear um pouco mais, vamos dizer o que não é uma flippie de class. Uma flippie de class não é um vídeo online só. Não é substituir o professor. Pelo contrário, o aluno poder interagir mais ainda com o professor. Não é um curso online. Ah, e tem outra. O professor, em vez de repetir a mesma aula N vezes, ele pode dar uma aula super caprichada, gravar aquela aula super caprichada e aproveitar melhor o seu tempo para dar suporte aos alunos. Não é também alunos desassistidos. Nem alunos isolados, como bem colocou o reverendo. Não podemos ter essa situação. Nem aluno olhando para a tela do computador durante toda a aula. Então, isso é o que não é flippie de class. E o que é? Algumas das coisas que é o conceito de flippie de class. É mais interação e contato. É falar de mais autonomia e responsabilidade. Porque uma coisa importante também na nova pedagogia envolvendo a tecnologia é a gente evitar de dar respostas para os alunos antes que eles tenham as perguntas. Quando você inverte isso também, quer dizer, você dá os desafios para o aluno em sala de aula na flippie de class, você dá problemas. Ele tem que ir atrás de soluções. Aí ele fica motivado em tentar encontrar a solução para aquele problema que ele foi desafiado. E aí ele tem o suporte dessas videoaulas e de toda a internet e dos livros e de todas as mídias para poder dar suporte a isso. Então, aí ele passa a ter mais autonomia porque ele decide o que ele vai buscar, quando ele vai pegar e quando ele vai ver. Ao invés daquela postura passiva de o professor dizer agora faz isso, agora leia a página tal, agora responda a pergunta não sei o quê, agora decore isso. Isso não funciona mais. É mais personalização. você pode, inclusive, dosar os desafios. Você pode, um aluno que não está conseguindo passar de uma etapa inicial do desafio, você pode dar um desafio que é um pouco além dessa etapa inicial. Um outro aluno que já foi mais longe, você pode dar um desafio diferente. Então, ficam todos motivados que cada um tem o seu desafio. Mais ou menos, mal comparando, numa maratona, em geral, cada maratonista está concorrendo consigo próprio. Então, ele fica motivado de fazer um tempo melhor do que o tempo que ele fez na última. Ele não está preocupado em ser o primeiro. Então, todo mundo pode ganhar numa maratona ou pode ficar feliz com o ganho que obteve em relação ao seu próprio desempenho. É mais atendimento, mais acompanhamento e mais possibilidades de revisão. Porque, em uma aula tradicional, que o bonde vai passando, o trem vai passando, se o aluno pegou, pegou, se não pegou, ele fica para trás, ele pode voltar, rever quantas vezes quiser e conseguir estar em recuperação, digamos assim, em tempo real. Bom, outra questão importante na discussão de hoje é a de redução de distâncias. Para se reduzir distâncias, hoje, a gente tem que fazer uso intensivo de tecnologias interativas. se um dia a correspondência foi uma excelente solução na tecnologia da época, a melhor tecnologia que se tinha, hoje já não é. E a gente não pode querer voltar para trás. A gente tem que sempre olhar para frente para as novas tecnologias que estão surgindo e que são, digamos, se a gente já se surpreende com o que os smartphones têm feito, sobrando tempo aí na segunda parte, eu fico à disposição, posso contar sobre algumas das novas tecnologias que estão nos laboratórios de pesquisa, uma vez que eu participo em pesquisa em tecnologias interativas, e vocês vão se surpreender sobre o que vocês vão poder ter em breve já, em 2014, 2015, disponível a custo baixo para a sua sala de aula interativa. Muito bem. Mais alguns conceitos que eu trago aqui para a gente discutir, pautado aí pela Isabel. Distância. A gente fala muito em distância, mas vamos conceituar melhor o que é, quais são os tipos, porque se você, como pesquisador que sou, eu gosto de destrinchar, de analisar os conceitos, de desconstruir para poder depois construir melhor. Então, vamos desconstruir um pouco esses conceitos aqui de distância, de presença, que é relacionado, mas não é exatamente a mesma coisa. Interatividade, de como que a interatividade influi na presença, influi na distância, motivação e flow, que é muito utilizado na área de jogos. Distâncias, então, começando. Quais são os tipos de distância? Alguém pode dizer as distâncias que aparecem em uma atividade educacional? Geográfica, pode ser chamada geográfica, espacial, física. Essa é a mais conhecida e é a que aparece na lei quando se fala em educação à distância. Essa distância geográfica é o que caracteriza efetivamente uma educação à distância. Ok, mas, na prática, essa distância não é a mais importante, apesar de ser a mais importante do ponto de vista legal, na hora de caracterizar um curso à distância, mas a gente vai ver que, hoje em dia, com as tecnologias, passa a ser um detalhe essa distância geográfica, ou essa distância física, mas é um dos tipos, sim, de distância, o mais conhecido é a distância espacial, que eu chamei aqui de distância espacial, pode ser geográfica, etc. Mas a gente fala em distância e não fica claro distância de que ou quem em relação ao que ou a quem. O que se imagina quando se fala nem em educação à distância, é uma distância espacial entre aluno e professor. Mas, se a gente for um pouco mais a fundo, a gente verá que não é apenas a relação aluno-professor que ocorre em uma atividade de aprendizagem. E, em cada uma dessas relações, pode haver distância espacial ou não, assim como podem haver as outras distâncias. Quais seriam as outras distâncias? Mais alguma aí que vocês lembram? qual? Qual? Distância entre alunos. Então, o que seria as relações de distância? Eu estou separando, aqui não apareceu ainda o lado direito dessa tela, mas, no lado esquerdo, eu estou colocando os tipos de distância, independente das relações de quem com quem. No outro lado, são os tipos de relações, que é uma que você citou agora, aluno-aluno. Então, a gente tem relação aluno-professor, tem relação aluno-aluno, mas, em cada uma dessas relações, a gente pode ter mais de um tipo de distância. Então, como? Cultural. É um exemplo, distância cultural, é um tipo de distância, e muito importante, por sinal. De linguagem, distância de conhecimento, de linguagem, etc. Agora, antes de a gente chegar nessas distâncias mais, digamos assim, subjetivas, digamos assim, existe uma outra distância objetiva, ou seja, que pode ser mensurada. Assim como a espacial posso medir, o meu aluno está a tantos quilômetros de mim, tem uma outra distância que a gente pode medir também. Tempo. Temporal. Então, ela aparece também no curso à distância, e ela é muito importante se bem trabalhada. Distância temporal, segundo tipo de distância. como que a distância temporal aparece? Por exemplo, quando eu estou num chat com os meus alunos, não existe distância temporal, eu estou numa atividade chamada de síncrona. Mas existem, em EAD e em educação presencial, algumas atividades assíncronas, são aquelas atividades diferidas no tempo. Por exemplo, um fórum de discussão. Num fórum de discussão, o professor coloca lá um assunto para ser discutido, por exemplo, um primeiro aluno vai lá e coloca a sua opinião, um outro aluno lê a opinião do colega, coloca a sua ou discute a do colega, e uma discussão puxa a outra, só que cada um faz isso num momento diferente. E isso faz toda a diferença. Então, existe uma distância temporal que, no caso do fórum, é usada a favor. O fórum serve como um redutor dessa distância. Não existindo a tecnologia do fórum, não seria viável reduzir essa distância e não aconteceria essa interação. Porque só há interação se a distância for de alguma forma quebrada. Eu preciso reduzir a distância. Por meio tecnológico, de alguma forma, isso tem que ser resolvido. No caso da temporal, a distância temporal é resolvida por meio de tecnologia, por exemplo, de fórum. Nas redes sociais é muito usado isso também. As discussões que são feitas nas redes sociais são diferidas no tempo. Então, a distância temporal é o segundo tipo de distância que a tecnologia ajuda a quebrar. Espacial temporal. E aí chega uma terceira que une todos esses exemplos que já foram citados, num único termo. Porque, senão, a gente teria aqui infinitas distâncias a serem colocadas quando caem no campo psicológico, digamos assim. Uma percepção de distância que vai além do objetivo, que vai para o subjetivo. O aluno... Aliás, quando, na minha primeira incursão na área de pesquisas em tecnologias na educação, eu me lembro de uma palestra do professor Fred Clito, que hoje é o presidente da ABED, Associação Brasileira da Educação à Distância, que me colocou uma pulguinha atrás da orelha que, ao falar dos preconceitos com a educação à distância, ele comentou, olha, o pessoal fala muito de educação à distância, mas eu conheço muitos cursos presenciais nos quais os alunos se sentem mais distantes do que em um curso à distância. Eu falei, puxa, é verdade, eu mesmo já passei por situações assim. Aí eu falei, não, então, eu preciso entender melhor como é essa percepção de distância. E essa percepção de distância passa pelo psicológico e por um conceito muito bem articulado por Michael Moore, que é um dos papas da Educação à Distância, que chama, é distância transacional, o nome que ele batizou. Poderia ser chamado de distância psicológica, porque, na verdade, é isso mesmo, a distância transacional é uma percepção de distância que independe das outras distâncias físicas, é uma percepção. Então, um aluno pode estar no presencial se sentindo distante, ele pode estar num curso à distância se sentindo próximo, quando ele é bem atendido pelo tutor, quando ele sente a afetividade muito bem colocada pelo reverendo também, a afetividade é uma forma de aproximação. E ela aproxima não reduzindo fisicamente a distância, mas reduzindo a distância psicológica, a distância transacional. Se a gente estiver consciente de que a distância transacional tem um impacto muito maior do que as outras distâncias, a gente vai começar a se preocupar em trabalhar mais ela do que simplesmente querendo reduzir distância, trazendo todos os alunos para a sala de aula como sendo a única forma de reduzir distância, que é o que o método tradicional imaginava que fosse, e os preconceituosos quanto à educação à distância também, de que... Obrigado. De que a única forma de você aproximar é trazendo todos para o mesmo espaço físico. Isso hoje já nem é possível, porque você vai trazer o aluno para o mesmo espaço físico, mas ele vai vir junto com o seu smartphone. E aí, você não vai garantir de maneira alguma que ele vai continuar presente nesse espaço físico. E a gente tem que trabalhar, então, a distância transacional, ou seja, reduzir a distância transacional. Bom, as relações que a gente tem, então, como já falado, relação aluno-professor, aluno-aluno e aluno-conteúdo. Em qualquer uma dessas relações, a gente pode ter distância transacional, a gente pode ter distância física, a gente pode ter distância temporal, ou não. Fatores da distância transacional, segundo Michael Moore. Depois de muitos estudos, ele percebeu, entendeu e nos ajuda colocando de forma sintetizada quais são os principais fatores que impactam na distância transacional. Então, é muito importante para quem vai trabalhar na educação à distância ou até na presencial entender esses fatores aqui. Bom, o primeiro deles, diálogo. O diálogo, que não é qualquer tipo de interação, mas é uma interação que é útil para ambas as partes e do interesse de ambas as partes, o diálogo é um fator preponderante na percepção da distância transacional. Numa aula expositiva convencional, há pouco diálogo, então, a distância transacional já é maior. A estrutura do curso. Bom, a gente deve imaginar que um curso desestruturado não seja um bom curso. Todo curso bom, todo projeto bem feito possui uma boa estrutura. Até desenhos artísticos, por trás desse desenho muito bem feito, existe uma estrutura que foi apagada, feita a lápis, que deu toda a estruturação para se chegar naquele trabalho lindo, maravilhoso que a gente vê. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala em estrutura do curso, a gente não está querendo dizer que um curso precisa ser desestruturado para reduzir a distância transacional. Por quê? O que ele diz é que quanto maior a percepção da rigidez da estrutura do curso, maior a distância transacional. Então, apesar de que é importante ter uma estrutura, essa estrutura não pode ser rígida, porque se o aluno percebe a rigidez da estrutura, ele se distancia. É por isso que, num curso do tipo teleaula, apesar de ser vídeo, não é a mesma coisa que o vídeo lá da Khan Academy, ele dá uma percepção de distância grande, porque ele tem toda uma estrutura já rígida, ele não muda, ele começa a tal hora, acaba a tal hora, tudo já é pré-gravado, já acontece sempre daquele jeito. Então, quanto mais a percepção do aluno de que a estrutura é rígida, de que ele não pode interferir nessa estrutura, mais ele se distancia. Então, o desafio está em estruturar muito bem um curso e, ao mesmo tempo, ele ser maleável e o aluno sentir que pode ter essa maleabilidade. Por fim, a questão da autonomia. Sem uma boa maleabilidade, não adianta o aluno ter autonomia. Então, havendo maior autonomia, menor a distância transacional. Agora, vocês viram que a gente tem, então, três tipos de relação, três relações, aluno-aluno, aluno-professor e aluno-conteúdo. Muitas vezes, a relação aluno-aluno é pouco trabalhada. A relação aluno-conteúdo também foca-se muito só na relação aluno-professor. E, em cada uma dessas distâncias, dessas relações, a gente pode ter três tipos de distância. Eu não vou entrar nos detalhes dos cálculos matemáticos, são simples, mas não cabe aqui a gente se aprofundar. Mas, se eu tenho três tipos de distância, a gente tem oito combinações desses três tipos de distância. desde tudo distante até tudo sem distância. Dá oito combinações. Como a gente tem três relações de distância, cada uma delas podendo ter oito tipos de distância, a gente tem, na verdade, oito vezes oito vezes oito, combinações possíveis, só considerando ter ou não ter distância numa daquelas três. Se a gente pensar que isso é contínuo, o nível de distanciamento pode ser maior ou menor, então ficam infinitas possibilidades de combinações. Isso é só mais uma justificativa para o porquê de eu preferir trabalhar com conceito de educação sem distância do que apenas duas modalidades, à distância ou presencial. Até porque eu já mostrei que não existe totalmente a distância, não existe totalmente presencial, e são as duas únicas que serão batizadas, e as outras 510 não têm nome. Então, o blended learning faz muito mais sentido porque ele abrange todas essas 512 ou infinitas combinações. Eu vou só acabar de conceituar aqui aquelas coisas que eu coloquei antes de dar o intervalo, já vi que eles estão lá preparando, já está chegando a hora da gente interagir com esse coffee break maravilhoso que eu estou vendo daqui, mas antes da gente ir para essa interatividade, eu vou só passar aqui aqueles conceitos que eu já coloquei, porque assim a gente pode até usar o coffee break para discutir um pouco mais sobre isso, mas depois eu fico à disposição também para novas perguntas. Outro conceito é o de presença. Bom, o que é se sentir presente? Isso é uma questão filosófica que vem lá desde o mito da caverna, e os filósofos já vêm trabalhando com isso há muito tempo, afinal, o que é o real, o que eu estou vendo aqui realmente é o que todo mundo está vendo, e tem todas essas discussões, mas existe um conceito já bem aceito do que é real, do que é aquilo que eu estou presente ou não estou presente. Agora eu estou presente aqui, todo mundo sabe que a gente está presente, mas eu poderia ser uma projeção holográfica muito bem feita que vocês não teriam percebido até agora, e isso não faria diferença, porque o que importa é a percepção de presença. Se vocês estão me percebendo presentes, não importa se na verdade eu estou ou não estou. Então, a gente precisa, nessas pesquisas que são feitas em tecnologia de teleconferência, porque foi na comunidade dos pesquisadores de videoconferência que começou a surgir essas discussões de telepresença, presença, etc., existe uma sociedade chamada Instituto de Pesquisa em Presença, que tem congressos anuais, tem uma revista chamada Presence, que discute muito isso, e eu vou dar apenas uma pincelada do que vem a ser esse conceito. Mas, voltando a esse exemplo, eu poderia ser uma projeção holográfica. Muitos de vocês já foram em shows e em estádios, desses que a gente paga uma nota aí para ver, para estar presente com o nosso ídolo. Só que a gente assiste o show pelo telão. Se, em vez do ator real, se tivesse um dublê lá, do cantor real, se tivesse um dublê lá, a experiência seria exatamente a mesma. Basta a gente achar que ele está presente para a gente se sentir presente. Então, presença é uma percepção que pode muito facilmente ser iludida. A gente tem a percepção de presença física, que é estar lá, de social, de estar com alguém. Então, eu posso ter uma presença social ou telefone com alguém. E a autopresença, que é a consciência do próprio corpo. A gente tem uma facilidade muito grande de estender o nosso corpo, com ferramentas, com qualquer dispositivo. Então, hoje, o celular é uma extensão para muitas pessoas. E esses são os três tipos de presença mais conhecidos. Existem muitas definições para a presença. Eu gosto dessa, é a que eu costumo trabalhar, mas não é a única. Mas, do ponto de vista tecnológico, para mim é importante, porque é quando eu trabalho com tecnologias interativas, eu procuro trabalhar com esse conceito aqui. Ele está resumido, mas lá na sociedade, na ISPR, que é a Sociedade do Instituto de Pesquisa e Presença, vocês vão poder encontrar mais de 20 definições de presença, inclusive essa completa, sem os pontinhos. Mas a síntese da definição de presença, eu acho ela bem bacana e resume muito bem essas situações todas pelas quais a gente passa em telepresença, que a percepção de presença é uma percepção subjetiva. Então, eu posso ter uma percepção de presença, você pode estar tendo outra. Então, começa daí que não é objetiva, ao contrário do que muitos pensam. É uma percepção subjetiva na qual um determinado indivíduo, claro, por ser subjetiva para um determinado indivíduo, passando por uma experiência gerada ou filtrada por tecnologia, falha em reconhecer o papel da tecnologia no processo. Então, as novas tecnologias interativas, e algumas eu posso citar havendo tempo na segunda parte, elas buscam justamente eliminar ou reduzir a percepção do papel da tecnologia no processo. Vejam, essas tecnologias, por exemplo, muito populares em games e reconhecimento de gestos, elas ficam mais invisíveis ou menos visíveis do que o mouse, por exemplo. O mouse você está toda hora, ou o gamepad. Então, as pesquisas das tecnologias interativas vão no sentido de fazer com que elas fiquem invisíveis. É uma forma de aumentar a presença. Bom, finalmente, interação e interatividade, que são conceitos importantes também dentro da educação sem distância. Bom, o que é interação? É uma ação recíproca entre pessoas ou coisas com influência mútua. E o que é interatividade? É uma capacidade, é um potencial de um sistema de propiciar interação. Eu não vou entrar em uma discussão porque existem na literatura outras definições de interação e de interatividade. Esse é o conceito que eu trabalho. Então, para vocês poderem entender o que eu falo, precisa ser contextualizado que eu estou trabalhando com esses conceitos aqui. Então, a interatividade é um potencial. A interação não precisa ocorrer para que haja interatividade. A pessoa precisa sentir que ela pode interagir. Isso é suficiente. É o que diferencia, por exemplo, você entrar em um museu tradicional, que você sente que você não pode encostar em nada, então, ele é totalmente sem interatividade, ou você entrar em um parque de diversões, mesmo que você não esteja interagindo com nenhum brinquedo, mas você percebe que você vai poder interagir na hora que você quiser. Alguns museus interativos são uma mescla dessas duas coisas. Você percebe que você pode ir lá e testar as coisas e interagir com as obras expostas. E isso faz toda a diferença. Então, interatividade é a percepção de se poder interagir. E é isso que a gente tem que trabalhar para aumentar a percepção, para reduzir distâncias, porque existe uma vinculação muito grande entre interatividade, presença e redução de distâncias. Por quê? Não é possível interagir quando se está distante. Pelo menos isso é o que está gravado no nosso DNA, porque antes das tecnologias, lá desde a época das cavernas, etc., a gente só poderia interagir com o que estivesse próximo. Então, isso ficou gravado no nosso DNA. Quando a gente interage, mesmo com alguém à distância, via telefone, via internet, ou qualquer outro meio, o nosso sistema límbico diz para a gente que ela está mais presente, mesmo que a gente conscientemente saiba que ela está longe. O afeto é uma forma de redução de distância também e faz com que o potencial de interação aumente também. Então, interatividade, em resumo, reduz a distância transacional. E aí fecha a fórmula. A gente tem que se preocupar não com a distância espacial, mas com a interatividade. Para não ter, ou para se reduzir à distância transacional, seja num curso presencial, seja num curso à distância. E interatividade não é ficar interagindo a todo instante. Então, se eu tenho um curso, vamos supor, com 300 alunos à distância, vamos exagerar, estou num chat com 300 alunos, não vai ser viável interagir com cada um dos 300. Mas se eu chamar pelo nome um dos 300, fizer uma pergunta para ele, um outro interferir, eu responder, os outros 298 vão sentir mais interatividade, mesmo sem eles terem interagido, porque eles percebem que está havendo a possibilidade. A qualquer hora, um deles pode ser chamado a interagir, por exemplo. Bom, quais são as componentes da interatividade? A gente parou justamente na questão da motivação. Vocês vejam que, para trabalhar com educação, a gente tem que passar por muitas disciplinas. Tecnologia, hoje em dia, sem dúvida, pedagogia, mas a psicologia também tem que fazer parte dos estudos de quem trabalha com educação. Eu não sou, obviamente, da área, mas eu tento ir atrás de algumas coisas que me ajudam nas pesquisas que eu venho fazendo. Então, além de tentar entender mais a questão da distância transacional, que eu já coloquei para vocês, e que o Maicon trabalha muito bem nessa questão, uma outra coisa que eu aprendi, que eu fui atrás, é a questão da motivação. porque a gente que já tem muitos anos de sala de aula, percebe uma certa tendência, não sei se está dando microfonia nessa posição que eu fiquei aqui, deixa eu ver se assim fica melhor. A gente tem percebido uma certa maior desmotivação nos alunos que vem chegando. Mas se a gente observar esses mesmos alunos engajados num videogame ou em alguma outra atividade que eles estejam motivados a atuarem, a gente vê que eles são muito competentes e que quando eles querem eles fazem coisas que nos espantam de ver a competência que eles têm. Existem jogos que têm desafios muito complexos para serem resolvidos. Esses mesmos alunos que estão desmotivados ou que não conseguem aprender conceitos muito básicos de matemática eles vão atrás de conceitos muito mais complicados para resolver determinados problemas que são que surgem durante um desafio que eles têm que resolver num jogo, por exemplo. Então, não é que a geração mais nova seja mais desmotivada. É que a geração mais nova não se motiva com os métodos velhos. Então, na verdade, há uma tendência dos alunos ficarem mais desmotivados a cada nova geração se você mantiver o mesmo método que você usava com as gerações antigas. Então, se você dá aula sempre do mesmo jeito, você vai perceber essa diferença de motivação a cada nova turma que chega, certamente, porque você não está acompanhando a forma como essas gerações pensam, interagem e que expectativas elas têm. Então, é muito importante a gente entender o que motiva nossos alunos. E essa questão é muito complexa. O livro no qual me baseio para essas discussões que eu vou fazer se chama Why We Do What We Do. O nome já diz. Por que nós fazemos o que nós fazemos? É um estudo psicológico muito aprofundado que mostra algumas coisas que a gente intuitivamente já sabe, mas ele comprova com pesquisas, que não é o dinheiro que motiva, não é a remuneração, não é a premiação. Às vezes, a gente acha que vamos colocar prêmio aqui, o aluno que conseguir fazer isso vai ser premiado. Essa coisa também não funciona da premiação. A questão vai por outros caminhos. Eu vou tentar resumir os principais aspectos aqui, mas eu recomendo a leitura do livro para quem se interessar. Então, primeiro, ele coloca lá que a motivação possui estágios. E são três estágios bem simples. O primeiro, inclusive, nem deveria ser considerado um estágio porque é a desmotivação, que infelizmente é o que mais a gente vê nos alunos. Então, o primeiro estágio seria a desmotivação. O segundo estágio é a motivação extrínseca. A motivação extrínseca, como o nome diz, é aquela que não vem do íntimo da pessoa. Então, um aluno, por exemplo, se motiva a estudar para a prova porque ele precisa passar. Uma pessoa pode se motivar a fazer determinado trabalho por causa do salário que ela vai receber ou porque ela precisa sustentar a família. Não deixa de ser uma motivação, mas ela não vem do íntimo. Então, qualitativamente, não é a melhor motivação. É uma motivação melhor, obviamente, do que a desmotivação. Mas não é o melhor que a gente pode ter de uma pessoa. Quando que você tem, quando que a pessoa dá o melhor de si? Quando ela tem a chamada motivação intrínseca. Motivação intrínseca vem do íntimo, como o nome já diz. Então, o aluno que tem motivação intrínseca, ele não estuda porque ele precisa passar, ele não estuda para fazer a prova, ele não faz o exercício que o professor mandou, ele não faz um exercício para ganhar um prêmio, para ganhar uma estrelinha lá no caderno, coisas assim. Ele faz porque ele tem uma motivação própria, ele tem vontade de fazer aquilo. E é isso que é o ideal da educação, você conseguir motivar o seu aluno intrínsecamente. Isso é mais importante do que você se preocupar em ensinar, porque se você motiva o aluno, ele vai aprender. Então, vai muito além da simples atividade de ensinar. Depois que o aluno está motivado, é fácil ensinar. Sem ele estar motivado, você pode fazer as coisas mais mirabolantes que você não vai conseguir ensiná-lo. Então, vamos entender, assim como a gente discutiu quais são os fatores da distância transacional. Se lembram quais eram os fatores da distância transacional? A gente falou também dos fatores da interatividade. E eu tentei pescar nesse livro quais são, então, os fatores que motivam intrínsecamente, ou pelo menos viabilizam a motivação intrínseca. Então, esses fatores que eu vou apresentar aqui não são fatores determinantes. São condições necessárias, mas não suficientes. Então, o que significa isso? Que se um desses fatores que eu vou colocar aqui não ocorrerem, você garante que não vai haver motivação, ou que dificilmente a motivação vai ocorrer. Se você garantir esses três fatores, você não vai garantir que a motivação exista, mas pelo menos você não está destruindo essa possibilidade. Bom, quais são os fatores da motivação intrínseca? Ou as condições necessárias? Então, vejam bem, não é garantia, mas é necessidade. Primeira questão, autonomia. Então, muitas vezes a gente procura motivar o aluno, fazer de tudo para motivar o aluno, mas não dá autonomia para ele. Se você tira a autonomia, o máximo que você consegue, na melhor das hipóteses, é uma motivação extrínseca. Ele está fazendo o que você mandou, porque a estrutura do curso exige, porque o sistema exige, mas não porque ele está efetivamente motivado. então, sem autonomia, não dá para ter motivação intrínseca. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar, e é muito difícil. Numa sala de aula convencional, o aluno não tem muita autonomia, ele não pode nem sequer, muitas vezes, interromper o professor para não atrapalhar, ou não pode conversar com o colega do lado, porque vai atrapalhar, e assim por diante. Então, a gente tem que mudar a estrutura da sala de aula, a estrutura da forma como a gente ensina, para dar mais autonomia. E o Flip de Class é um pequeno exemplo de uma possibilidade que viabiliza você dar autonomia para o aluno. Não é a única solução. Mas ela tem uma das condições, que é a autonomia do aluno. Eu costumo muito, eu trabalho com engenharia e com design, felizmente. Nessas duas áreas, fazer projeto é inerente à atividade. Então, muitas das minhas disciplinas, eu tenho transformado em disciplinas de projeto, porque aí o aluno tem autonomia para escolher o projeto que ele vai fazer, como ele vai fazer, e eu fico orientando esse aluno, a coisa se inverte. Porque aí, em vez de eu ser alguém que vai cobrar as coisas do aluno, o aluno que passa a cobrar as coisas de mim. Ele que vem atrás de mim para eu ajudá-lo a resolver o desafio que ele tem pela frente. Então, eu só começo dando desafio. Daí para frente, se a coisa pega, a situação se inverte. O aluno é que vem atrás da gente e a gente fica em uma posição muito mais confortável, porque ensinar quando o aluno pede para aprender é muito mais fácil. Então, a autonomia é importantíssima. A outra questão é o aluno tem que se sentir competente. Se ele não se sente competente para qualquer coisa, ele não tem motivação. Isso é fácil de a gente entender. Eu, recentemente, estive em uma estação de esqui, mas eu não me sentia competente a esquiar. Então, eu não me motivei a esquiar. Eu só observei, só curti ver as pessoas esquiando, mas não tive essa motivação porque eu não me sentia competente. Quando você não se sente competente para algo, você não tem motivação. Então, como que se trabalha isso? Ou você tem que dar desafios que sejam à altura da competência do aluno, ou você tem que fazer com que o aluno tenha autoconfiança, trabalhe essa autoconfiança para ele se sentir competente. A terceira questão importante para a motivação intrínseca é a questão do relacionamento, do sentimento de pertencimento. O aluno, ou a pessoa aqui, eu estou falando de aluno porque é o nosso público, mas esse livro não é específico para educação, ele trabalha motivação em qualquer área. Mas a pessoa, quando ela sente que faz parte de um grupo, quando aquilo que ele está fazendo vai ter repercussão nesse grupo, ele se motiva. Então, no modelo tradicional em que o aluno faz o trabalho para o professor e que vai para a gaveta do professor e que não tem repercussão no meio do aluno, isso desmotiva. Agora, se o aluno faz um projeto, um trabalho que sabe que vai ter repercussão na sua rede social, que ele vai poder apresentar isso para outras pessoas, que o que ele está fazendo vai ter algum impacto, isso ajuda muito a sua motivação. Então, são as três questões, a autonomia, a competência e a rede, o relacionamento. Bom, garantindo-se isso, a gente pode, então, ter um aluno mais motivado. Você pode, então, motivar o aluno a iniciar determinada atividade, mas como garantir que ele vai se motivar a permanecer nessa atividade? numa situação em que a gente denomina de flow, que é o último conceito dos que eu tinha listado, ou fluxo. Então, flow é um estado mental quando a consciência fica harmoniosamente integrada, a consciência e o corpo ficam harmoniosamente integrados, então, a pessoa tem um desempenho máximo, ela tem um, chega ao máximo do seu desempenho em determinada atividade quando ela está em flow. Um exemplo típico de situação de flow é aquele jogador que está tão entretido no jogo que não percebe nada do que acontece em volta. Você pode falar com ele, ele não vai ouvir, ele está 100% da sua consciência focada naquela atividade, porque é assim que ele tem a máxima performance, o seu máximo desempenho. O sonho de todo professor é ter esse estado de flow no seu aluno em sala de aula. Mas, para conseguir isso, a gente tem também algumas condições. Primeiro, a questão da motivação, mas também você tem algumas questões que o Tick Seid Mihaly, que é o psicólogo que criou essa teoria do flow, que tem um livro com esse nome, coloca. Eu vou sintetizar tudo isso aqui por um gráfico que aparece nesse livro, mas, por favor, não entendo isso como um reducionismo da teoria do flow, é apenas um exemplo de o que se pode trabalhar com a teoria do flow, que é muito utilizada pelos designers de jogos. Eu acho que ela tinha que ser muito utilizada pelos designers instrucionais também, que é uma forma de você ajudar o seu aluno a dar o máximo de si. O flow, ele não ocorre só em atividades lúdicas. O jogo é o exemplo que mais a gente faz. Mas eu vou dar um exemplo agora, que ocorreu na minha família, só para vocês verem a dimensão do que é essa questão de estado de flow, que não tem a ver diretamente só com atividades divertidas. Apesar de que nos jogos é onde se percebe mais esse fenômeno do flow. Então, eu tenho um cunhado que ele recentemente foi contratado, passou num concurso, foi contratado pelo metrô de São Paulo, como segurança. e ele passou por um treinamento dentro de várias coisas que ele treinou, uma delas é como fazer aquela coisa da massagem cardíaca, para recuperar alguém que perdeu os sentidos, etc. Bom, ele estava nas primeiras semanas do seu trabalho, quando teve uma ocorrência que ele era a pessoa mais próxima para atender, um senhor teve lá um mal súbito e ele teve que atender aquele senhor e ele nunca tinha feito isso, a não ser nas aulas que ele tinha tido, mas na prática era a primeira vez. Bom, ele, me contando a história, ele disse que pulou em cima dessa pessoa e ele disse que não ouvia mais nada em volta e só ouvia uma musiquinha que durante os treinamentos, para dar o ritmo da massagem, quem fez aqui deve saber, ter uma musiquinha que eu não sei qual é que ele cantava na mente para dar o ritmo. Ele falou que veio aquela música na hora e ele começou lá só se concentrar naquilo. Quando ele me contou isso, eu pensei, ele estava em flow. Esse é um exemplo de estado de flow, que a pessoa se desconecta do resto do mundo e se conecta só naquela atividade que ele está fazendo. E certamente não era uma atividade divertida, pelo contrário, era uma atividade muito tensa pela qual ele passou, felizmente ele recuperou essa pessoa e foi até depois homenageado lá pela atividade que ele desempenhou. Bom, então, esse é o conceito de flow. Esse gráfico que eu falei resume um pouco como você manter uma pessoa em estado de flow. Basicamente, isso é muito feito em jogos, se a gente relacionar como funcionam as fases dos jogos, a gente vai entender muito bem esse gráfico, ele é bem simples, ele relaciona desafios e habilidades. Então, você tem aqui o canal do flow, que é onde tem um equilíbrio entre desafio e habilidade. Se você aumenta muito o desafio além das habilidades ou da competência da pessoa, ela entra no estado de ansiedade. Ele pode ocorrer ou por aumento do desafio ou por uma baixa habilidade. esse gráfico vale para cada pessoa, para cada atividade. Mas, se ao contrário, a pessoa tem muita habilidade e o desafio é baixo, ele entra em uma situação de tédio. Então, o que acontece em um jogo, por exemplo, quando ele começa, os desafios são menores, porque ele está aprendendo. À medida que ele joga, ele vai ficando mais hábil. Ele vai ficando mais hábil e ele tende a entrar em uma situação de tédio. O que o design de jogo faz nessa hora? ele detecta isso e ele premia, entre aspas, o jogador falando você mudou de fase, que significa agora o desafio vai ficar maior para poder te colocá-lo novamente no canal do Flow. Então, esse é um exemplo de aplicação em jogos da teoria do Flow. Bom, por fim, eu vou falar um pouco aqui, alguma questão? Não? Eu vou falar um pouco aqui rapidamente sobre tecnologias interativas na educação sem distância. algumas coisas eu vou até pular, porque eu já conversei com a Isabel e vocês têm aqui uma semana bastante cheia com muitas atividades, inclusive com professoras minhas conhecidas, muito amigas e muito competentes na área, que vão falar sobre realidade aumentada, inclusive com exemplos práticos que vocês vão poder trabalhar aqui amanhã. Então, eu vou dar uma rápida pincelada em algumas dessas tecnologias e depois vocês vão ter oportunidades de ter mais contato com isso. Quem tiver também interesse em se aprofundar nessas questões pode entrar no meu blog, romerotori.org, tudo junto, romerotori.org, que eu frequentemente publico, se bem que já não tão frequente, faz um tempo que eu não coloco um post novo, já desde o final do ano, mas eu tenho lá post falando sobre realidade aumentada na educação, sobre jogos na educação, sobre novas tecnologias, sobre dispositivos móveis e várias questões polêmicas, flip de class, então muitas das coisas que eu falo aqui estão lá no meu blog e eu fico à disposição para interagir com vocês pelo blog também, vocês podem colocar comentários lá, eu coloco os comentários, eu respondo, pode me procurar pelo e-mail também, tori.acm.org, no final eu deixo lá também, eu fico à disposição para interagir e passar outras referências para quem se interessar. Uma das questões que vem evoluindo bastante em tecnologias interativas é a das interfaces naturais, que vai um pouco na linha daquele conceito de presença que eu coloquei, que é tornar as interfaces invisíveis, tornar a tecnologia invisível. E as interfaces naturais fazem um pouco isso, porque você não percebe que está usando uma tecnologia, você trabalha com gestos, com voz, com olhar, todas essas formas de interação que a gente usa para interagir com outros seres humanos, a gente está começando a usar para interagir também com outros seres humanos intermediados por tecnologia ou diretamente com programas de computador, o que significa uma maior interatividade com o conteúdo também. Então, as interfaces naturais, elas têm como característica de serem invisíveis, ou seja, não utilizam dispositivos de manipulação direta como o mouse, o teclado, são mais intuitivas para as pessoas, ou seja, não precisam ser aprendidas, com o que a gente já sabe da nossa interação no mundo real, a gente consegue interagir no mundo virtual também. Gestos é um tipo de interface natural que vem se desenvolvendo muito, é a forma mais comum de interface natural. Há não muito tempo, isso era uma tecnologia custosa. Hoje, você já tem dispositivos muito baratos que são feitos para a área de games e que podem ser usados em sala de aula e que permitem você ter maior interação com o conteúdo, inclusive em cursos à distância, por meio desses dispositivos, desses sensores, que eu discuto mais no meu blog para quem tiver interesse. Então, hoje a tecnologia é barata e disponível. Outra tecnologia é a realidade aumentada. Essa daqui é uma tela que eu capturei de uma videoconferência que eu fiz, eu estava em casa apresentando a videoconferência e eu mostrei a realidade aumentada segurando um feto virtual e que mostra esse conceito da realidade aumentada que é a mistura do real com o virtual. E que amanhã vocês vão poder ver mais com a professora Bia e com a professora Ilana. Bom, então, a realidade aumentada é uma sobreposição contextualizada, e geometricamente alinhada entre real e virtual. Existem outras definições de realidade aumentada não tão precisas que dizem que qualquer mistura de real e virtual é realidade aumentada. Mas eu rebato com outro exemplo. A projeção de imagens num telão como eu estou fazendo agora, essa projeção é virtual, todo mundo concorda. Ela está imersa no mundo real. Então, isso seria uma mistura de real e virtual, mas ninguém chama isso de realidade aumentada. Para haver efetivamente a realidade aumentada, precisa haver um alinhamento entre os elementos virtuais e os reais, como no caso eu segurando aquele feto. Ele estava efetivamente nas minhas mãos, aí sim você tem o chamado realidade aumentada. bom, aqui eu tinha alguns vídeos de realidade aumentada, mas eu tenho esses mesmos vídeos no meu blog, se vocês procurarem e entrarem no meu blog e procurarem realidade aumentada, vão poder ver vários exemplos de aplicação de realidade aumentada na área de educação. e, inclusive, realidade aumentada em dispositivos móveis, como vocês vão ver amanhã. Muita gente não sabe, mas existem aplicativos gratuitos que você baixa no seu celular ou no seu tablet e já consegue fazer muita coisa de realidade aumentada e que os alunos, potencialmente, muitos deles já têm esse recurso em mãos e que é uma forma de motivar os alunos. Você dar projetos em que eles têm que fazer algum trabalho envolvendo realidade aumentada. Antigamente, os alunos faziam cartazes. Agora, eles podem fazer interações de realidade aumentada. A Semana do Índio, vamos fazer uma interação de realidade aumentada sobre a Semana do Índio e assim por diante. Bom, então, o que eu falo aqui, hoje, o que eu falei aqui hoje, o que eu comecei a discutir hoje, faz parte de alguns dos capítulos do livro Educação Sem Distância. Então, para quem tiver interesse em discutir mais o assunto, pode procurar tanto no livro quanto no meu blog, romero.tori.org, pode me mandar e-mail, tori.org. Eu esqueci de colocar aqui, mas, hoje em dia, muita gente usa o Facebook. Eu tenho um grupo chamado Educação Sem Distância. Então, quem tiver interesse em receber sempre notícias sobre Educação Sem Distância, pode entrar nesse grupo, o grupo é aberto, mas eu tenho que autorizar, então, pede para entrar, e aí eu logo em seguida autorizo, e aí você vai poder ver os posts antigos e ficar recebendo a partir de agora, sempre que há alguma novidade relacionada à tecnologia na educação, eu coloco também nesse grupo, às vezes no blog, então, são as mídias sociais trabalhando para a gente poder interagir mesmo a distância ou sem distância. Então, agradeço muito a presença de vocês, a atenção, é sempre um prazer estar discutindo essas questões para as quais eu tenho motivação intrínseca de pesquisar, e, se sobrou tempo, a gente fica à disposição para uma discussão em tempo real, sincronamente, agora com vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor. As perguntas estão abertas, se alguém gostaria, só peço que levante a mão para que a gente possa levar o microfone e assim a pergunta ficar gravada e poder também ser transmitida para os povos. Alguma questão? professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu gostei, fiquei com uma dúvida em relação à questão da motivação intrínseca. 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 Porque, não sou da área da educação também, e uma das coisas que a gente sempre escuta tem a ver com que você tem que motivar, você tem que provocar, etc., etc. E, ao ver a descrição dos elementos, fica muito evidente que essa motivação é inerente ao indivíduo, ou seja, ele, de alguma forma, tem que se motivar. Mas, sem dúvida, pelo que você coloca, me dá a impressão que o professor não fica exceto de responsabilidades em relação a essa questão. Porque, você diz, é intrínseca, é inerente ao indivíduo, não posso fazer nada. Eu queria que você me ajudasse a entender essa questão. Fica para o professor então, a responsabilidade de talvez mexer nas condições, no ambiente. O professor na escola e em tudo, na coordenação. Então, quais os elementos que, nessa motivação intrínseca, diretamente, o professor pode estar se envolvendo? Bacana. Dado que a responsabilidade da motivação é inerentemente do próprio aluno. Muito bom. Não existem fórmulas mágicas, mas acho que no momento em que a gente começa a entender o fenômeno, já é um passo importante. Porque, enquanto a gente fica no discurso de que eu que tenho que motivar, você já está de partida com o paradigma errado. Porque você não motiva diretamente, a não ser extrinsicamente. Então, posso falar, olha, se você não estudar isso, você não vai passar. amanhã tem prova, vai cair tal coisa. Eu estou motivando. Não deixa de ser um tipo de motivação. Aliás, é a mais fácil que se usa. O recurso da prova é o recurso mais utilizado para se motivar extrinsicamente. Mas é uma motivação extrinsica que não é a melhor motivação. Então, não deixa de ser uma motivação, mas é uma motivação forçada, é a motivação do chicote e não da cenoura. Agora, a motivação intrínseca é realmente complexa e não é algo assim que existe uma receita pronta. Mas, a gente entendendo quais são as condições necessárias, a gente pode, pelo menos, evitar de impedir que ela aconteça. Então, se eu tiro a autonomia do aluno, eu posso sapatear, fazer o que eu quiser, eu não vou motivar intrinsecamente, eu não vou permitir que ele se motive intrinsecamente. Então, tirou a autonomia, o máximo que você consegue é uma extrínseca, pelos velhos modelos, velhos métodos. Então, a primeira mexida seria, vamos garantir autonomia para o aluno. Não é fácil. Na flip de class, a gente consegue um pouco disso, porque ele estuda na hora que ele quer, ele vai para frente ou para trás à medida que ele precisa e, durante a aula, a gente garante duas coisas. Os desafios, porque desafio é uma forma de você possibilitar que se ele aceita o desafio, daí para frente a motivação intrínseca vem naturalmente e aí ele tem autonomia para ir atrás dos conteúdos, para ir atrás do professor, atrás dos vídeos, seja lá o que for, para atender aos desafios. Então, você dando autonomia e dando desafio, você já está ajudando ele chegar na motivação intrínseca. Trabalhando o grupo, trabalhando a turma, então, em educação à distância isso é muito importante, o tutor tem que dar condições para se criar um sentimento de grupo, porque, com esse sentimento, tem aquela última condição que é a questão do relacionamento, ele sentir que ele faz parte de um grupo, que aquilo que ele vai apresentar é do interesse do grupo, que se ele não fizer ele vai estar decepcionando o grupo e que aquilo vai repercutir, então, você está criando a terceira condição. Não é uma coisa que é só entre ele e o professor, é entre ele e todo o grupo. Então, autonomia, o relacionamento e você sentindo se o desafio que você está dando é a altura da competência dele, não está nem muito abaixo da competência, porque aí entra na questão do flow que ele fica desmotivado ou fica no tédio, ou está muito acima e ele fica ansioso e não consegue entrar. Então, tem que ser um atendimento personalizado. Não dá para você motivar uma turma de 50 alunos simultaneamente. Você pode motivar os 50, mas se você conseguir atuar em cada um deles de uma forma diferente. Então, são esses os desafios. Eu costumo conseguir razoavelmente bem essa motivação intrínseca em aulas de projeto. Então, toda disciplina que eu posso eu transformo como eu citei em aula de projeto e é interessante porque eu tenho menos trabalho entre aspas de ficar preparando aula tenho mais trabalho para dar atendimento aos alunos. Os alunos trabalham muito mais e no final eles ficam muito mais felizes com o resultado. Eu acabei de transformar uma disciplina que era do método tradicional e eu mudei ela radicalmente para projeto o resultado foi excepcionalmente melhor os alunos muito mais motivados e eu não dei nenhuma aula formal de chegar. E antes eu ficava preparando transparência preparando isso mudou radicalmente a forma de eu dar aula e todo mundo ficou mais feliz. Eu, os alunos eu aprendi também junto com eles é uma nova forma porque antes só o professor é que tinha o conhecimento então não tinha muito outro jeito era era a única fonte de informação agora as fontes de informações são muitas você ficar tentando sozinho preparar aula e dar tudo aquilo não dá você tem que orientar é uma outra posição uma outra forma você vai mais para uma posição de orientador do que de o centro da sabedoria. Mais alguém? Boa noite professor meu nome é Conceição hoje eu estou à frente da primeira implantação da EAD primeiro curso e acho que você queria dar parabéns para você e agradecer em primeiro lugar porque você endereçou coisas muito importantes que nós até debatíamos aqui agora há pouco por conta de para ministrar disciplina de estratégia por exemplo no curso de graduação e uma das disciplinas ligadas à área a gente trabalha justamente com jogos e quando você aponta essa questão do flow como o aluno chega nesse estado de flow por exemplo o que a gente acaba notando e acho que o Cid nem pode completar se ele achar importante aqui é que no primeiro momento enquanto eles não conhecem as regras é o desafio puro e aí chega um certo momento que quando eles conhecedores das regras e toda semana a gente lança novos desafios dentro daquele jogo de tabuleiro mesmo assim alguns entram em estágio de tédio e alguns nunca saem do estágio de desafio de ansiedade que você coloca e eu gostaria de saber se você pode nos orientar por exemplo em como a gente equacionar melhor isso porque se você pega uma sala com 10 alunos é uma situação com 50 então a gente enxerga visualiza alunos em diferentes estágios dentro desse gráfico que você colocou e no fim a gente precisa de um resultado único para todos se você tem alguma recomendação para nos dar a primeira seria divida a turma em 5 de 10 se não for possível isso que seria a solução ideal você ter realmente turmas de 10 alunos eu acho que para disciplina de projeto o número ideal mesmo é de 15 a 20 eu pelo menos pela minha experiência depende muito do tipo de projeto mas com 15 a 20 alunos eu consigo ter um atendimento individualizado dos grupos e direcionar de acordo com a situação de cada um com turmas de 50 no mínimo você precisaria de um assistente em sala de aula para te ajudar senão tem que mudar muito essa estratégia se não tem jeito você tem 50 alunos e tem que dar esse atendimento uma forma que eu já fiz foi assim intercalar quinzenalmente semanalmente as turmas que eu vou dar mais atenção digamos assim então eu tenho 50 alunos vamos supor 10 grupos de 5 essa semana eu vou conversar mais atentamente com 5 grupos os outros eu fico à disposição caso eles precisem de atendimento claro que eles precisam ter desafios para essa aula para eles não ficarem sem ter o que fazer tem que estar muito bem planejado aliás na reunião da semana anterior eu já dei os desafios para esse grupo que tem que fazer durante essa aula enquanto eu estou atendendo os outros é um jeito de revezar então fica um atendimento mais personalizado a cada 15 dias é uma forma de trabalhar outra coisa importante é o registro certamente vocês fazem mas não custa relembrar é o prontuário de cada grupo digamos assim fazendo uma analogia com o médico se eu chego no meu médico de sopetão ele não sabe que vai me atender e ele está sem o meu prontuário ele vai ficar totalmente perdido porque para mim eu me lembro muito bem da última consulta com ele mas eu duvido que ele vai se lembrar muito bem da última consulta comigo há seis meses atrás depois de ter atendido centenas de outros pacientes agora quando eu chego com hora marcada ele já está com o meu prontuário na frente da tela do computador ele já leu tudo ele chega e aí como é que está melhorou daquela coisa e não sei o que tal, tal, tal a interação é outra mas ele tem tudo registrado então eu costumo ter esse prontuário dos grupos que de uma semana para outra acontecem tantas coisas e a gente pode esquecer questões chaves por exemplo você dá um desafio hoje para o grupo e esquece de cobrar na outra semana ou você percebeu uma deficiência aqui deu uma sugestão e aí você precisa checar na outra semana se aquela sugestão deu resultado ou não então mantendo esse diário e eu trabalho tudo online hoje a gente tem esses recursos da nuvem são muito úteis eu compartilho com os outros professores do mesmo semestre ou da mesma disciplina quando for o caso e eu compartilho também parte dessa documentação com os alunos existe uma documentação que é digamos só de uso interno dos professores às vezes a gente põe certos comentários que não tem sentido ficar aberto para todos os alunos mas eu costumo ter um painel uma planilha que mostra o desenvolvimento de todos os alunos em tempo real eu atualizo os alunos já estão vendo isso é muito importante para eles terem o feedback em tempo real e não ter uma defasagem entre a avaliação e o feedback então usando esses recursos tecnológicos de online ajuda muito tanto para você manter o acompanhamento como para os alunos fazerem o acompanhamento então como a minha avaliação é contínua semanalmente não tem como chegar no fim do curso o aluno ficar reclamando de uma determinada nota ou de ele já está vendo como que ele está indo e a gente também já está vendo é bom eu tentei sintetizar algumas das estratégias não sei se tem várias outras aí mas a gente pode discutir a hora que vocês quiserem mais alguma questão? Oi professor boa noite eu sou Silvia da engenharia você falou no comecinho da nossa conversa sobre evasão sim existe algum número que a gente possa comparar de evasão numa turma de tantos alunos presencial e de tantos alunos à distância? eu não tenho esse número mas esse número ele também deveria ser contextualizado porque não dá para generalizar eu posso dizer que já existem alguns estudos que mostram que a evasão no Brasil nos cursos à distância está sendo menor do que nos cursos presenciais isso é uma coisa que não é intuitivo mas está começando a acontecer porque a gente pode pensar em vários fatores uma pessoa para decidir fazer um curso à distância já tem uma maturidade maior hoje em dia o curso à distância já não é uma coisa que as pessoas não conhecem não sabem do que se trata etc ao passo que na graduação nos cursos presenciais vai todo mundo motivado extrinsicamente ou não e aí a chance de algo dar errado pode ser maior mas de qualquer jeito o sucesso em termos de evasão dos cursos à distância começa a suplantar os cursos presenciais um outro sucesso que também a gente tem notado é nessas avaliações do tipo Enem Enad etc que começam a mostrar um desempenho melhor em cursos à distância talvez pelo filtro do público que atinge então a gente sempre tem que tomar cuidado com essas comparações uma comparação científica eu desconheço porque ela precisaria ser feita com uma amostragem muito bem segmentada grupo de controle etc pode ser que exista no exterior no Brasil certamente não tem uma pesquisa assim mas as evidências começam a mostrar que tem algo de diferente nos cursos à distância que a gente precisa aprender com eles algum tempo atrás se falava em que curso à distância quem não conhecia curso à distância era um curso presencial de segunda categoria hoje em dia a educação à distância evoluiu tanto que a gente risco de daqui a pouco os jovens acharem que o curso presencial é um curso à distância de segunda categoria porque não tem toda a tecnologia todo o suporte planejamento estrutura que tem os cursos à distância para ter um exemplo uma coisa burocrática credenciamento de curso quando se faz o credenciamento de um curso presencial se olham as bibliotecas os laboratórios as emendas o corpo docente a infraestrutura aí aprova ou não o curso presencial para aprovar um curso à distância olha-se tudo isso mas tem que ter todas as aulas já escritas todo o material o conteúdo desenvolvido o apoio online a tutoria então se exige muito mais para um curso à distância do que para o presencial imagina um presencial com tutoria com material interativo já desenvolvido e tudo isso também ia ser muito mais então os cursos à distância estão se distanciando em termos de qualidade dos cursos presenciais agora está na hora de inverter e a gente dos cursos presenciais aprender com quem faz educação à distância para chegar no mesmo patamar obrigado havia mais um professor eu acho que era o senhor da frente aqui depois tem lá também boa noite boa noite parabéns obrigado pela sua abordagem bem interessante eu fico aqui pensando no papel do professor educador do ter um aluno como discípulo tem o que? que tem o aluno como discípulo na formação certo e eu fico pensando nos desafios de você continuar a ser professor educador numa geração que tende a criar problemas de valores por exemplo ética em ciências sociais ética por exemplo é extremamente importante e cada vez mais mais rara nas grandes empresas esse é o primeiro ponto e como é que você vence isso? você poderia vencer não perder esse ponto na educação à distância nas ciências sociais na formação do administrador por exemplo sim o segundo ponto por exemplo na motivação intrínseca eu penso naquela motivação forte que o aluno recebe quando ele vê o professor como exemplo e que ele passa a aprender por aquilo porque viu o professor como exemplo e cria lá uma força inexplicável dentro do aluno e eu fico pensando como é que a gente pode outra vez superar essas barreiras é bom interessante bom não tenho respostas mas vamos fazer um debate a respeito desse assunto rápido quando você coloca que as novas gerações possuem dificuldades ou problemas com as questões éticas você está tendo um problema ético porque você está tendo um preconceito com relação a nova geração então quais são os dados ou os estudos que mostram que as novas gerações tem mais problemas com questões éticas isso é uma dúvida eu não conheço será que não existe um pouco de preconceito quer dizer essa é uma questão que a gente precisa pois não a partir dos anos 80 as fraudes nas grandes empresas tem se repetido tem se acumulado fraudes porque as empresas tornam-se cada vez maiores cada vez com milhões de acionistas cada vez sem uma cabeça central porque o controlador se afasta e aí o executivo passa a ter mais liberdade chamada teoria da agência sim a teoria da agência ela que explica esse distanciamento entre o controlador e o acionista então as fraudes tem surgido e tem provocado coisas muito grandes esse é um bug que tem que ser resolvido tem que ser estudado e aí aí é que vem o problema da ética porque quando o sujeito tem ou tem uma lei eu tenho pensado nisso quando a lei do país é muito forte ou quando existe um temor muito grande de Deus aqui isso é uma instituição religiosa o profissional ele tende a ser menos suscetível a seguir o que é correto sim todas as vezes isso não acontece então aparecem os problemas aí eu venho na educação à distância e na formação do aluno como administrador que vai ter o poder da decisão sim num país digamos a América Latina por exemplo as empresas um grande problema de confiabilidade no executivo mas veja como é que a gente supera aí vem a questão mas eu colocaria desculpe só de interromper porque a gente tem pouco tempo mas eu colocaria a questão no sentido um pouco diferente as pessoas o ser humano ao longo de milhares de anos ele não muda muito na essência o que tem mudado são as tecnologias então tem mudado as oportunidades de se sair fora da ética mas eu não diria que os seres humanos dessa geração são menos ou mais éticos eles tem problemas éticos diferentes dos que tinham as outras gerações então a gente tem que conseguir ensinar de formas diferentes para essa nova geração porque os problemas éticos são outros e não quer dizer o problema não está intrínseco nas novas gerações mas no contexto no qual elas vivem isso sim eu concordo os problemas éticos são outros e cada vez mais complexos e eu não tenho a solução mas é uma pelo menos ter essa preocupação é muito importante porque essas questões éticas são muito diferentes hoje do que eram antes e vão ser cada vez mais complexos mas o ser humano vai continuar sempre o mesmo se ele não tem ética vai continuar não tendo independente vai mudar a forma antes da tecnologia a gente tinha os mafiosos a gente continua tendo os mafiosos agora também muda só a forma como eles atuam a outra questão era da motivação do professor como referência então eu sei que é uma decepção mas os jovens hoje cada vez mais se espelham nos seus pares e não nos mais velhos daí aquela questão importância daquela questão da comunidade do relacionamento eles claro que você os exemplos do professor são importantes mas os exemplos dos colegas são os que mais acabam funcionando então a gente tem que de alguma forma garantir a harmonia desse grupo garantir que as questões éticas e os exemplos que bem dados a gente ressaltar e promover mas saber que a interação aluno-aluno é a que funciona melhor até do que a interação aluno-professor tá porque não tem mais aquela mística do professor aluno-professor que tinha antigamente mas é a realidade havia mais uma questão boa noite professor Romero boa noite prazer em ouvi-lo prazer é meu uma alegria em ser desafiado por tantas coisas interessantes que eu trouxe pra gente essa noite duas coisas básicas e rápidas eu sou professor da área de humanas opa e eu queria resumir a sua palestra sem simplismo e saber se o senhor concorda com isso então pela sua proposição não existe 100% educação presencial não existe 100% educação a distância existe educação com seus desafios e suas complexidades isso sim concordo muito bem obrigado então acho que eu entendi embora sendo de humanas sim perfeito a segunda questão é a seguinte eu nasci no mundo do ponto de vista tecnológico e vivo em outro do ponto de vista tecnológico talvez nós sejamos a geração que mais intensamente tenha vivido isso no futuro talvez tenham outras mas nesse momento da minha vida com quase 50 posso falar minha idade aqui né com quase 50 eu nasci no mundo e vivo em outro completamente diferente digamos desculpe interromper que somos felizardos eu me considero muito felizardo em ser dessa geração também porque eu valorizo extremamente tudo que a gente tem hoje e que nossos jovens não valorizam tanto assim porque a dificuldade que nós tínhamos para ter acesso a livros por exemplo e hoje você tem online a qualquer informação e várias outras coisas que a gente tem hoje de redução de distâncias realmente o fato de a gente ter tido a dificuldade agora ter a facilidade a gente valoriza e aproveita e saboreia muito mais tudo isso mas desculpe ótimo a questão dessa mudança nascemos num mundo e vivemos no outro talvez uma geração única e ímpar nesse sentido um mito se estabeleceu na docência que o aluno de EAD ele tem que ter um perfil muito específico em relação a disciplina pessoal e a concentração qual é a sua experiência nisso e eu usei a palavra mito de propósito não sei como é que os estudos hoje indicam essa questão tudo sempre tem que ser contextualizado e nada é imutável então realmente esse perfil do aluno adulto responsável e disciplinado é um perfil importante para a educação à distância porém a gente está vivendo agora uma geração está surgindo uma geração que já nasce com essas tecnologias e que não tem preconceito com distância ou com presença ou distância mas sim no conteúdo que está sendo trabalhado então se é do interesse ou não é do interesse sendo do interesse dele não tem distância não tem barreira eles atuam sem dificuldade então eu vejo que para as gerações mais antigas mais acostumadas com o processo mais passivo de aprendizagem não era qualquer um que se adaptava com a educação à distância para as novas gerações que interagem à distância eu acho que vai ser exatamente o contrário vai precisar ter um perfil muito mais passivo e muito mais disciplinado para conseguir ter aula presencial do jeito que a gente tinha a gente vai começar a falar puxa mas tem que ser um perfil muito específico para aula presencial porque o natural para eles vai ser interagir à distância eles já vão atrás das coisas na internet já não vão ter muita paciência de ficar horas e horas ouvindo o professor como no método tradicional então eu imagino uma inversão vamos fazer da pergunta do professor a última questão da noite isso é um desafio talvez eu levante algumas questões que provoquem outros colegas bom meu nome é Renato eu sou da área da saúde mas eu tenho uma habilidade muito grande de tecnologia as pessoas que me conhecem sabem disso e concordo com o que você disse a respeito disso do privilégio de a gente ver a evolução das tecnologias e com relação a isso que você falou agora por exemplo com relação àquilo que a menininha que já veio programada não é que as pessoas já vieram programar é que se você nasce a tecnologia já existe ela faz parte do teu cotidiano meu avô ele viu muito o uso no automóvel mas ele tinha um motorista ele tinha um chofer como se falava antigamente a geração dos nossos pais alguns tinham automóveis quem nasceu de 1980 para cá que já existia computador faz isso de uma coisa alguns como eu você alguns outros sim se interessam e estão até a frente o que eu faço eu fico passando posts para minha filha mostrando para ela de coisas que ela poderia usar no aparelho dela e coisas assim e às vezes até para motivá-la eu peço que ela me ensine como eu uso uma coisa no meu smartphone que eu sei mas eu peço para ela fazer isso mas ela não abandona os livros isso que é uma coisa interessante então eu acho que essa questão do uso da tecnologia e do perfil é uma coisa realmente muito importante eu acho que a gente tem que motivar e fazer uso disso se eu estou dando uma aula e um aluno me faz uma pergunta eu pergunto quem está conectado ou seja quem está com um smartphone ou quem está com um tablet procura tal coisa no Google de tal jeito em tal site na realidade eu acho que essa é a nossa função como educador como o colega falou e essa questão do uso da tecnologia então eu acho que uma coisa que eu gostaria de provocar os nossos colegas aqui que são de uma geração da qual a tecnologia que existe hoje ele não conhecia e ele não sente aquilo que você falou não se sente hábil para usar faça o que fez o meu avô contrate um motorista contrate um chofer eu acho que isso que é uma questão que eu gostaria de colocar até com esse desafio de ser a última colocação legal muito bom eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo às vezes se eu não sei uma determinada tecnologia como eu preciso fazer de uma linguagem de programação o que eu faço eu uso meu network e pergunto para ele como é que faz essa coisa não a gente simplesmente dizer não nasci para isso isso vai tirar o meu papel isso vai tirar a minha função isso vai acabar fazendo o que eu não uso então isso que eu achei muito importante a gente discutir numa situação numa aula numa situação como essa de saber os caminhos então da mesma forma que eu ensino o meu aluno olha você tem uma dúvida a respeito do medicamento procura no site X ou então você tem uma dúvida a respeito de uma por exemplo procure um blog como aquele e essa questão do perfil eu acho que é uma coisa que é muito vaga porque você vê por exemplo eu vejo pela minha própria filha ela tem o blog dela ela tem as coisas que ela faz lá mas de vez em quando você perde ela ela está enfiada num livro lá no quarto dela então eu acho que a gente não pode fechar os quadradinhos isso mesmo então eu acho que isso que é uma coisa que é muito importante e também a gente não tentar digamos assim rotular que é a velha história quando eu falo que sou farmacêutico e ensino uma pessoa a usar uma determinada tecnologia como muitas vezes você já viu fazer em sala de professor então é aquilo que eu acho eu acho que a gente tem que ser aberto a cada aluno que vem para a gente com uma dúvida diferente como que vai ter aluno que vai chegar para você e vai falar ah professor por que o senhor não passa para o meu e-mail em vez de pôr no mudo essas coisas não vou fazer você vai ter que se adaptar ou coisas assim então acho que a gente tem que estar vivendo com essa gama e com essa diversidade muito bom Renato muito obrigado pela sua apresentação e obrigado pela sua contribuição só comentando um pouquinho se tiver tempo ainda por favor bom um temor que a gente vê muito principalmente vocês são do ensino superior mas principalmente ensino médio e fundamental de professores que são dessa nossa geração e que não se sentem competentes para usar determinada tecnologia com seus alunos que não tem condições de ter um chofer e que acabam simplesmente enfiando a cabeça no buraco ou seja fingindo que não existe aquela tecnologia ou aquela coisa para não passar pelo entre aspas vexame de os alunos saberem conhecerem mais do que ele aquela tecnologia o problema aí é paradigmático se o professor entender que o papel dele é outro ele vai se desempenhar muito melhor ele vai se dar muito bem com essas dificuldades que vão surgir porque o professor não é mais como se sabe o detentor da informação os alunos conseguem muito mais rapidamente acessar o que eles querem o que o professor o papel do professor hoje é muito mais de orientador quem como eu orienta alunos em pós-graduação tem mais facilidade de entender esse paradigma e mudar para a graduação também porque quando eu oriento um aluno de doutorado ele certamente vai entender muito mais daquele assunto do tema da tese dele do que eu como orientador e eu não tenho vergonha disso nem medo de orientá-lo porque ele conhece mais do que eu eu tenho que saber fazer as perguntas certas para ele para poder orientá-lo então ele vai lá fica porque eu durante 15 dias eu dei palestras dei aula fiz um monte de coisa e ele ficou 15 dias só pesquisando aquele assunto se for um aluno de doutorado de tempo integral então em 15 dias ele descobriu muito mais coisas do que eu teria condições de fazer no meu tempo por mais competente que eu fosse então passado 15 dias eu vou conversar com ele eu tenho que saber extrair dele as informações que ele aprendeu e dizer bom então com base nisso que você está falando eu recomendo que você vá por aqui ou vá por ali ou volte procure mais sobre isso sobre aquilo então tem que ter essa interação eu respeitando o conhecimento dele naquele assunto e ele respeitando a minha experiência em orientar e a desenvolver trabalhos nessa área então se o professor em qualquer nível tiver essa posição de orientador primeiro ele vai dar mais autonomia para o aluno ele vai conseguir desenvolver mais a motivação intrínseca do aluno porque o aluno assim como a sua filha que vai te ensinar vai se sentir motivado porque ele está ensinando o professor de algo que ele pesquisou o professor vai tirar das suas costas essa carga de que ele tem que saber tudo e ele não vai mais bloquear nada quer dizer o que é interessante importante para o aprendizado vai poder ser levado para a sala de aula mesmo que o professor não domine totalmente aquilo quer dizer ele tirar das costas essa obrigação dele ter que dominar mais que o aluno tudo que o aluno vai mexer o aluno pode em determinado aspecto dominar mais que o professor uma questão técnica lá de manipulação mas a experiência a visão do todo que o professor tem o aluno não vai ter e é aí que ele entra com a sua competência de orientação e com a sua humildade então havendo um misto de humildade e de mudança de postura tudo vai melhorar na sala de aula é o que eu imagino ok obrigado aí obrigado Renato em nome do Renato agradeço a todos os outros que participaram que eu não vou poder mencionar todos os nomes agora muito obrigado e obrigado a Isabel pela moderação imagina professor eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela nossa noite de hoje eu acho que nós conseguimos aqui aquilo que era o intuito de tornar um ponto de inflexão um ponto de reflexão as nossas trocas as nossas conversas eu tenho certeza que todos que estão aqui vão trazer essa reflexão mais adiante repensar e nós vamos com isso conseguindo construir uma cultura de educação não somente da educação à distância sem trazer aqui nenhuma nova questão eu gostaria de convidá-los para amanhã aqueles que puderem estar presentes na palestra que se chama EAD em rede interação e interatividade que na verdade vai ser aqui no prédio T no laboratório porque ela vai ser um laboratório de aprendizagem do uso das tecnologias então eu peço que quem já estiver inscrito e quem desejar participar traga smartphone ou tablet e se não tiver não tem problema mas se tiver aqui por favor traga para a gente poder agilizar essa participação muito obrigada professor muito bacana a gente ver o professor pedir para trazer o tablet e o celular em vez de desligar é verdade muito bom obrigado aí por tudo e parabéns pela iniciativa do evento imagina eu que agradeço e agradeço a presença de todos diga professor ao mesmo horário 18h30 tím Tá?